Boa noite, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou Fabrício Piccoli e estou aqui para começar mais um vídeo para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos! Galerinha, como é que vocês estão? Tudo belezinha aí? Tudo certinho? Tudo na paz? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Começando mais um videozinho aqui para o nosso canal. Espero que vocês gostem, tá bom? De coração aí para vocês, tá? E espero que vocês gostem do conteúdo. Se vocês não gostou também, a gente está tentando trazer conteúdos diferentes, mas para agregar conhecimento de alguma certa forma, tá bom? E se você é novo, se você não é inscrito e assistiu algum vídeo, gostou de alguma coisa que a gente falou, alguma informação que a gente trouxe, né? Se inscreve no nosso canal aí, dá aquele likezinho para a gente, ative o sininho para quando a gente postar alguma coisa você ficar por dentro, tá bom? E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira que a gente está trazendo para o canal, deixe nos comentários que a gente vai estar fazendo de tudo para estar trazendo para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado a todos que estão se inscrevendo, muito obrigado. Nós somos mais de 4.200 inscritos. Obrigado mesmo a cada um de vocês que estão se inscrevendo, mandando mensagens, eu tenho que agradecer. Tá bom, galera? Obrigado a todos mesmo. Muito obrigado. Bom, a pergunta do nosso inscrito foi assim, ele sempre manda perguntas, né? Mas ele quis dizer aqui, o quê? Existe algum medicamento que eu posso estar usando para tirar verrugas? Assim, ó, verrugas é complicado, depende da área que você vai tirar, depende de qual lugar que ela se encontra. Eu geralmente recomendo, assim, sempre procurar um médico, tá bom? Quando é verrugas. Agora, quando é aquelas verruguinhas que tem, assim, na pele, assim, no braço e tal, tem um produtinho que é muito bom, muito eficaz, tá? Eu até usei ele, tá? Tá aprovado, tá bom? Eu gostei mesmo. Eu ia gravar para vocês, só que eu acabei esquecendo de gravar, né? Eu ia fazer um passando e a evolução dele, mas eu acabei esquecendo. Mas o produtinho que é esse aqui, ó, Calotrate, tá vendo? Ele serve para verrugas comuns, verrugas comuns, tá bom? Nunca vai, às vezes, uma verruga nas partes íntimas, sempre procurar um médico, tá bom? Ele é para verrugas comuns, aquela que às vezes tem no braço, na barriga, no peito e tal, aqui no pescoço, no perreço tem também, tá? Para verrugas e calos, para calos. Tem que pensar que tem aqueles calos na mão? Então, eu tinha um monte, tá vendo? Até aqui eu tenho um, ó, até porque eu andava muito, quando eu era mais um, andava muito de moto, eu tinha muito calos na mão, eu também usei ele, tá? Mas aqui, então, esse Calotrate, ele é muito bom. Vou te mostrar aqui que já está usado, tá vendo? Ó, ele está até meio coisadinho aqui, assim, ó. Ainda tem, né? Porque eu não usei tudo, mas ele está... Isso aqui é como se fosse o quê? Isso aqui é um ácido. Até a formulação dele é o quê? É ácido salicílico. Então, ele é um ácido, ele vai comendo, vai comendo a verruginha. O calo também, se você tem aquele calo no pé, calo na mão, pode estar passando, tá bom? Então, ó, eu usei aqui, ó, não sei se dá para ver, mas é aqui, ó, bem aqui, ó, tá? Está cicatrizando. Eu tinha uma verruginha bem aqui na mão, certo? Eu peguei e passei ela. Eu tinha uma também bem aqui, ó, não sei se dá para ver aí na câmera, mas é bem aqui, assim, ó, bem aqui nessa marquinha aqui, está vendo? Que está cicatrizando, certo? É, foi questão aí, tipo assim, de 4, 5 dias a verruginha caiu, gente. O que acontece? Eu passava de manhã, eu ia para a farmácia e de noite depois que eu tomava banho, certo? Então, você vai pegar, né? Você vai tirar aqui o negocinho dele, né? Vai pegar e vai passar bem em cima da verruginha, igual aqui nesse calo aqui, ó, está vendo? Eu vou passar nesse calo aqui, vou passar aqui de verdade para vocês verem, ó, esse calo aqui, ó. Está vendo? Estou passando aqui, ó, está vendo, galera? Estou fazendo para pegar aí, mas eu estou passando aqui, ó, bem aqui. Você vai passar, certo? Vai esperar um pouquinho, né? Dar uma assopradinha. Ele vai ficar meio que branquinho, meio que nesse tomzinho aqui, ó, está vendo? Nesse tomzinho aqui, meio branco, assim, ó, que é onde o asco começa a fazer efeito, está começando a comer, tá? E, assim, eu passava de manhã e à noite só, e com a semana, 4 dias, a verruginha caiu, ficou só a marquinha da friginha. Tanto que ele está vermelhinho aqui, porque está cicatrizando, tá? Depois, para cicatrizar, você pode passar uma pomadinha, mas eu não passei. Eu não passei, só nos primeiros dias que eu passei uma minâncorazinha só, mas eu não passei mais nada, tá bom? Eu não passei mais nada. Apenas, é... Estou deixando cicatrizar sozinho. Já está, ela sumiu, está vendo? Não sei se vai aparecer de novo, mas por enquanto ela sumiu. Então, é um produto, assim, que... Se você tem aqueles verruguinhos, aquelas coisas... Verruga simples, tá, galera? Verruga simples. Você pode estar passando. E, ah, passe sempre apenas na área da verruga. Não vai passar em volta, assim, de onde a verruga está aqui. Você passa só em cima dela. Não vai passar em volta da pele, porque daí vai comer a pele também. Aonde você passar, que ele vai começar a comer. A comer, a comer. E, consequentemente, vai matando a verruga. Vai chegando na carne, tá bom? Então, o Calotrate está aprovado. Eu usei, gostei. Realmente funcionou, tá bom? Realmente funcionou. Então, é um produtinho que, se você está querendo tirar calos, verrugas simples, você pode estar usando, tá bom? Ó, aqui já deu uma secadinha. Está vendo? Não sei se vai dar para pegar. Mas já deu uma secadinha. Deu uma secadinha. Já está seco, já. Está bem asperuzinho, já. Tá? E aí você passa e deixa. E daí amanhã passa de novo. Vai passando, vai passando. Esse aqui eu não vou passar mais, porque eu não vou mexer com isso aqui. Esse calo está bom demais. Eu só tirei mesmo a verruga, tá bom? Então, se você tem uma verruginha, um calo que você queira tirar, pode usar o Calotrate, que ele é excelente, tá bom? Não tem problema. Mas, alerta para você também que perguntou. Se for calo em partes genitais, partes íntimas, não faça nada sem orientação do médico. Vá até o médico, tá bom? Porque pode ser, às vezes, outro problema e você tem que estar tratando de outro jeito. Beleza? Espero que tenham gostado. Esse foi mais um vídeo aí para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite e fui!